E aí galerinha, um unboxing especial hoje, porque é uma edição limitada, já tinha chego faz um tempinho, mas eu estava preparando um especial, vocês estão vendo aqui que aparece IM2, é o Iron Man 2, escala 1x6, com a Switch Up Gantry Mark IV. Então como eu não tinha o Mark IV, essa edição especial veio acalhar, da Hot Toys também, então eu vou mostrar para vocês, eu ia fazer um especial com os outros Iron Man, eu vou fazer ainda, mas é que essa edição aqui, como tem muito acessório, eu vou mostrar separadamente, depois eu mostro os Iron Man. Eu espero que fique bacana o vídeo, vou tentar fazer no menor tempo possível, para não ficar um vídeo muito grande, tá ok? Vamos lá então. Então essa aqui é a frente, vocês podem ver que a caixa simula a maleta do Tony Stark. Ok? Vamos lá, a caixa é bem grande. Vamos abrir aqui. Como vocês podem ver aqui, deixa eu afastar um pouquinho, são duas caixas, essa de cima Seria o Mark IV do filme Iron Man 2, ok? Essa caixa que eu vou tirar, só para vocês verem o fundo aqui. Aqui vem a gantre, é muito pesado, então aqui é a gantre, para quem não sabe, é naquela parte do filme que ele está montando a armadura, então os robôs que ajudam ele a acoplar a armadura no corpo. Muito bacana, vamos mostrar então, deixa eu tirar essa caixa maior daqui de cima da mesa. Então aqui está a gantre, vou deixar ela aqui, vou mostrar primeiro o Iron Man, que era o único que faltava para eu fazer o especial Iron Man. E acabou chegando de bem com esse desenho aqui. Então vamos lá, vou tirar essa segunda proteção aqui. Então deixa eu primeiro mostrar assim, sem tirar do blister. Então aqui está o Mark IV Iron Man, tem a cabeça do Tony Stark, acessórios, olha tem, deixa eu contar aqui, dois pares de mãos extra. Tem acessórios para você colocar nas costas, no pescoço dele, balas, daquelas que saem dos pulsos, do braço dele em si. E vem com aquele robôzinho, eu vou tirar do blister, vou mostrar melhor. Me fugiu o nome do robôzinho, acho que ele não tem nome, se alguém lembrar o nome do robôzinho. Aquele robôzinho que ajuda ele nos afazeres domésticos, que ele vive xingando e tal. Eu não sei o nome daquele robô, me desculpem. Mas deixa eu tirar aqui do blister. Eu não posso virar, logicamente, então eu vou mostrar primeiro o boneco. A galera que tem Iron Man, já deve conhecer mais ou menos o sistema. Então vamos lá. Vou arrumar a cabecinha dele aqui. Ok. Eu não sei se está... Esse aqui é o Iron Man Mark IV. Vou mostrar aqui o pé. Opa, aí. Ok. A parte de trás, que vem com muito... vem com muita... Você vê que tem uns acessórios. Esses plásticos aqui, esse, esse aqui, são os plásticos que você tira para iluminar o boneco. Eu vou fazer isso depois, tá ok? Então, as plásticas de trás da perna. E o Iron Man, ele é cheio de... Deixa eu abrir uma perninha aqui. Ele tem muita opção, vocês estão vendo? Ele abre, ele tem... uma série de opções para você estar quase tudo nele. A articulação dele é um pouco limitada, porém, quase tudo nele é... tem alguma portinha, alguma coisinha para você mexer, tá ok? Bom, então, vamos deixar ele aqui, que ele vai aparecer bastante. Eu vou pegar a basezinha tradicional. Vocês podem ver a Mark IV, Iron Man 2. Eu não tirei desse plástico, porque essa figura não tinha aberto ainda. Então, com certeza, essa é uma das figuras mais legais da série Avengers, né? No caso, o personagem dos Vingadores, com certeza, o que chama mais a atenção pela qualidade é o Iron Man. Deixa eu mostrar a cabeça do Tony Stark. vocês podem ver que ela é bem... o cabelo... não tem muito o que falar. É a mesma coisa que você está vendo o ator. Ok? Então, essa é a cabeça. As mãos... Deixa eu pegar aqui um par. Ok. Quem não conhece Iron Man, a mão do Iron Man ela é toda articulável. Ela dobra igual a mão da gente mesmo. Ela é toda inteirinha articulável. Olha só. Ficou com os punhos cerrados. Está dando para ver legalzinho, né? Ok. E, sem falar, claro, que ela também tem na palma da mão aqui o LED para você apontar e acender a luzinha. E isso em todas as mãos. Aqui tem... Quando você tira a cabeça do Iron Man e coloca a cabeça do Tony Stark você fica com esse acessório no pescoço para esconder aqui uma parte do pescoço dele. Na parte de trás pelo menos todos os Iron Man que eu peguei você tem esse acessório que ele utiliza para voar são... Eu vou encaixar no boneco ali depois você... Deixa eu tentar virar ele aqui. Essa parte que está à amostra você simplesmente encaixa ok? Assim não está bem encaixadinho não vou soltar você encaixa para cobrir essa parte traseira do Iron Man. Tem uma para cada lado mais acessórios que eu falei que são aquelas balinhas de tiro que saem do braço do ombro dele, né? Quem viu o filme aí? E por fim na caixa aqui o famoso robozinho sem nome olha só um robozinho bem legal articulado aquele que quem lembra ele está ele causa um incêndio no laboratório o robozinho vai lá e joga aquela a espuma do extintor, né? então vocês podem ver ele mexe para cima para baixo levar para frente para trás então assim ele é bem bacaninha e para o conjunto que eu vou montar ele vai ficar bem legal depois eu vou filmar direitinho mostrar detalhe por detalhe tá ok? Então vamos lá vamos dar uma apressada nessa parte do vídeo Iron Man dá licença deixa eu mostrar aqui deixar assim colocar o Iron Man de lado um pouquinho agora eu vou mostrar a Gantry esse vídeo vai passar um pouquinho dos 15 minutos porque como vocês estão vendo tem muita coisa e eu não quero deixar de mostrar então também vem com a com essa segunda Sweet Up Gantry essa segunda proteção vou tirar aqui esse daqui eu não vou mostrar para vocês um por um o que que é porque está tudo num plástico ok? está tudo num plástico eu vou mostrar só assim deixa eu olha só então todos os acessórios eu também não vou tirar do blister porque se eu tirar não consigo mostrar vai cair tudo então vocês estão vendo os braços os outros acessórios como leva um tempinho para montar eu vou montar todo o cenário direitinho e volto com as considerações finais filmando de pertinho para mostrar para vocês como fica esse set esse conjunto que vem na caixa montado tá ok? então até daqui a pouquinho opa eu fiz uma edição no vídeo aqui tirei o boneco dali para mostrar para vocês é que aqui nos braços são os botões onde a gente liga ok? nos dois braços então como eu falei para vocês as mãozinhas articuladas vou mostrar aqui você deixa eu colocar um pouquinho contra a câmera eu vou acender olha lá ok então é isso nessa versão do Iron Man 4 que no caso é a versão exclusiva com a com a Gantry você consegue tirar o peito e ele é levemente também magnetizado e você consegue colar naquela peça frontal como se estivesse encaixando no peito dele ok? eu não vou tirar porque é meio complicado você puxar então dá um pouco de trabalho vai aumentar mais ainda o vídeo podia editar e fazer mas o vídeo já está um pouco comprido ok? não tem muito segredo você puxa as travas nas laterais ele sai depois depois você só encostar aqui na 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 Gantry que ele gruda então dá aquela sensação de que está encaixando eu deixei porque ele eu mostrei para vocês aceso deixa eu mostrar onde que é a parte de trás você as pilhas são aqui ok? e você acende aqui tem um outro botãozinho então ele vai voltar lá para onde ele estava nós vamos encerrar o vídeo bom vocês devem estar se perguntando o que que é isso né? isso daí é a base toda acesa resolvida essa filmada antes de fazer as considerações finais para vocês terem uma pelo menos uma ideia de como ele fica a luz é muito forte não dá para dar muito close ok? então eu vou acender a luz e vou mostrar para vocês cada detalhe tá ok? bom então está aí a figura montada eu vou mostrar girando devagarinho levei cerca de 40 minutinhos para montar foi a primeira vez que eu montei então é isso eu vou tirar a câmera do pedestal para mostrar mais de pertinho alguns detalhes lembrando que tudo isso aqui é articulável as juntas são articuláveis você pode girar aqui na base para lá ou para cá ok? a frente também é a mesma coisa aqui deixa eu mostrar para vocês vocês estão vendo que mexe essa base muito legal ela é toda preta essa base ela não vem assim então assim você pode customizar ela é levemente magnetizada eu vou tirar um aqui para vocês verem deixa eu pegar esse aqui ó então ela é toda preta você pode colocar também branco basta você encostar logicamente do outro lado né? que é o lado correto você pode colocar tudo branco esse aqui é mais legal você só encosta ele gruda e essa base ela vem fechada ela é deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui ok então ela é assim você consegue empurrar ela para frente você baixa ela totalmente e fecha você baixa e fecha você puxa elas para laterais e levanta ela dá esse vocês podem ver pela parte de baixo mais ou menos como funciona o mecanismo aí ela vai três pilhas palito né? ou AAA para acender e os aeromans todos eles vão com três pilhas no peito três pilhas em cada braço alguns vão com pilhas na perna também uma pilha bem pequenininha 5 volts se eu não me engano são baterias na verdade não são pilhas são baterias desculpem a pilha só vai na base nele são baterias baterias pequenininhas não sei dizer quantos volts são eu não tenho nenhuma para mostrar para vocês aqui agora mas é como se fosse uma bateria de relógio daqueles relógios de pulso ok? então é isso essa figura para quem não tem o Mark IV é muito legal eu vou deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês terem uma ideia ó vocês podem ver desconecta facilmente tá? você regula você pode escolher aonde você quer colocar e tal tudo para você encaixar no boneco e deixar com esse formato aí tá ok? espero que vocês tenham gostado essa figura muito interessante eu estava esperando comprar só o Mark IV acabei pegando essa edição aqui ok? é lembrando que ela vem com um manual de instruções muito bem detalhado acabei deixando em outro lugar não está aqui próximo então é aconselhável seguir bem o manual as peças são de plástico ok? mas você também pode quebrar com certa facilidade elas são resistentes mas podem se quebrar ok? acho que eu esqueci de falar não mostrei já para vocês os outros acessórios deixa eu colocar aqui só o outro robozinho então para finalizar ok? opa olha lá já estou fazendo arte igual no filme então está aí a figura espero que vocês tenham gostado e até a próxima lá Legenda Adriana Zanotto